Muito triste, lamentável o que aconteceu, a gente considera que nós conquistamos a duras penas com relação à nossa democracia, que ainda é nova, mas o direito de associação e também de liberdade, liberdade de manifestação, e esse tipo de manifestação não é aquela que nós sempre desejamos ter, a manifestação que traz vandalismo, a manifestação que faz toda a degradação do próprio público, que acaba estragando a nossa história, então isso é verdadeiramente um crime contra o patrimônio público. Então a gente fica muito triste por ter presenciado isso na nossa história, uma mancha na nossa democracia, e que agora a gente acredita que as nossas instituições, apesar de pertencerem a uma democracia nova, são sólidas e que vão trabalhar para corrigir esse desvio de rotas que a gente quer acreditar que não aconteça mais coisas desse tipo.